Toda vez quando me perguntavam se eu tinha alguma referência no trabalho, pessoas que eu me inspirava, e sempre vinha o Silvio Santos, eu sempre falei sobre isso. Pra mim, desde criança, quando eu via meu pai assistindo, eu sempre entendi que ele era um comunicador diferente dos outros. Que ele abria a porta da sua televisão, do seu espaço de comunicação, pra pessoas que jamais tinham oportunidade em outros lugares. Então, independente de algumas vezes ele ser mal interpretado, a grande maioria das vezes ele foi muito gigante, quando ele abraçava causas, pessoas, e fazia tanta gente feliz através da sua própria emissora. Então, hoje, mesmo que não seja alguém do nosso laço sanguíneo, mas é alguém da família de todo brasileiro. Então, todas as homenagens e todo o carinho pra esse cara que abriu tantas portas pra tanta gente e deu visibilidade a tantas causas, serão poucas. Serão poucas as homenagens, então ele merece todas possível, porque ele fez muita gente feliz, principalmente só quem tem uma televisãozinha ali com dois canais. Então, toda a companhia que a turma do Chaves me fez, e se hoje também eu estou aqui comunicando pra tanta gente, eu tenho certeza que ele, a televisão dele, os programas dele, toda aquela leveza daquela programação que ele sempre se preocupou, inclusive, depois de ter ido embora, ele se preocupou com as crianças, com o desenho. Então, eu tenho certeza que ele deve ter tido uma vida incrível, e com certeza ele está sendo recebido com muitos aplausos onde quer que ele esteja. Então, hoje é um dia da gente mandar muita energia boa pra emissora dele, pra todas as pessoas que trabalham e vivem disso, e que continue sendo o maior sucesso, e que a alma dele, tudo que ele conquistou, dure por muito tempo. E que todo esse carinho e energia boa vá pra esposa, pra os filhos que algumas eu conheço, e eu sei que são pessoas muito boas. Então, é isso. Que Deus eu receba muito bem lá em cima. Ele foi muito incrível, que toda essa energia, que todo esse carinho, que vá com ele em sua passagem, né? Então, é isso. Eu ia voltar hoje pra gente brincar, se divertir aqui, mas, sabe, tem momentos que você só quer sentir aquela... sentir, agradecer, independente de ser de dentro de casa, ou tão distante quanto uma televisão, mas faz parte da nossa história, e a gente só tem que mandar amor, carinho e oração, né? E gratidão de um país inteiro, tá bom?